Eu sou a Bianca e eu telefonei para a maior parte de vocês, ou pelo menos algum e-mail a gente tratou, já foi um prazer esse primeiro compasso. E a nossa ideia, antes da gente começar, ou a nossa ideia de começo, é que cada um seja presente brevemente. Então, todo mundo fala o seu nome, de um dinheiro, e o que você quer que não conhece, qual a situação que você vem. É, eu estou deixando aqui, acho que eu vou deixar de lá. Oi, bom dia, meu nome é Ana, eu sou jornalista, eu trabalho no educar-professor da editora Brinco, que é um município de educativos pela educação. Minha motivação, acho que é, sei, talvez efetivamente mais, porque eu sei que me interessei pela tecnologia, pelo potencial que a tecnologia traz conexão, mas acho que eu nunca parei muito para pensar letidamente, de que talvez essa apropriação não seja um dado natural. Eu acho que, para repetir, isso é um pouco mais difícil. Bom dia, eu sou a Mariana, sou jornalista Brinco. Eu já comecei a trabalhar na R7, na educação de educação, mas já trabalhei em outras áreas, sobre educação, por exemplo, no básico da cobertura de educação, e acho que o meu objetivo no curso é entender também mais essa proposta de utilização da tecnologia de maneira efetiva e não tão só de maneira positiva na área da educação, mas não tão mais crítica também, não só entusiasta, mas acho que é isso que eu estou tentando buscar aqui. Bom dia, meu nome é Elisa, sou jornalista, sou editora da educação da escola. Bom, acho que eu estou aqui para buscar uma oportunidade de informação, em relação a esse debate de direitos humanos e educação, que me interessa bastante. E acho que já me dá um pouco mais nos conhecimentos com relação a essa área de atividade, de direitos humanos e educação, tecnologia, tecnologia. Então, o que eu gostaria de estudar é a estratégia de estrada, de ajudar o que eu não é. Eu sou a Mariana Fernanda, eu trabalho no aula de educação, e isso é um monte de interesse de formação para profissionais que trabalham com jovens. Então, eu trabalho um pouco com tecnologias, com o Facebook, com jovens no projeto. Então, a minha ideia é um pouco também, em relação a algumas coisas entre as colegas, é também ter uma reflexão, principalmente uma reflexão sobre a intencionalidade da tecnologia e da educação, e também a de procurar algumas das instituições mais marcas, mesmo sobre direitos humanos, e o mais quente do mesmo da tecnologia. Olá, eu sou a Mariana Fernanda, eu sou a Mariana Fernanda, sou a Mariana Fernanda, sou a Mariana Fernanda, como eu trabalho no aula de educação, da área de educação popular e de formação social, também, como um projeto para informação de condições, na verdade, muito a pena. Sim, comecei também ao tempo, o curso veio de conta com isso, assim, tudo na minha vida, e aí, com o prazer também, nessa nossa informação, e como ele está aqui, né, no que, como a gente pode falar, pensar tudo, né, se relacionar a direitos humanos, como os direitos humanos também podem ser melhor, eu sei, disseminar as boas tecnologias, praticamente isso. Bom dia, meu nome é Perra, eu sou de jornalismo, e faço uma boa vida, eu acho que não vou pra ter ele. A minha área é a área de natureza e comunicação, e eu já comparei bastante também com direitos humanos, e especialistas como de gênero. Então, né, eu acho que é bastante interessante, e posso fazer a distribuição também, e eu posso, por, por, criar, assim, muito conhecimento pra que, no final do ano, possa prestar um mestrado, e eu posso fazer um projeto que, em nome de que seja interessante, nesse ponto de educação, de direitos humanos. Bom dia, eu sou a Eliane, eu sou a Eliane de Sistemas, e eu estou aqui na educação, que eu sou de uma aposta em design institucional, e como eu trabalho com educação à distância, eu acho que isso, e graças a esse curso, eu acho que o que a gente vai entender é que a nossa educação, o acesso à educação, é que eu sou de um trabalho com educação à distância. Bom dia, eu sou a Eliane Flávia, eu sou a especialista da rua, atuou há 23 anos na área de educação especial, atualmente eu estou na escola pública, trabalhando com atendimento em educação especializada, e eu tenho um projeto que eu trabalho com o uso do tablet, e também está no processo de educação digital, como eu não adorava, eu tenho experiência em educação. é a primeira vez que eu sou de um limpar, eu vou continuar aqui, enfim, eu tenho uma educação muito mental, eu estou bastante feliz por isso, mas eu vim principalmente, porque eu estou muito assustada da escola pública, estou assim, está no choque da escola pública, é muito difícil o processo de inclusão, e eu sei que a gente foi só, de uma educação especial, de poder publicar a CD, que agora não tem, na escola especial, com a área de visão, e aí eu quero ter troca, quero ver se eu encontro profissionais, da educação, que eles são mais otimistas, que acreditam na escola pública, e que tem que compro isso, e que até em 8 ou 5 vezes, em uma escola, que eu provavelmente chocava. Meu nome é Sandra, sou socióloga, atualmente, eu trabalho em Osasco, no meu Pronatec, na Prefeitura Municipal, e já trabalhei com organizações, que lidavam com os direitos humanos, comunidade permanecer de quilômetros, e atualmente, eu acho que esse é um grande desafio, essa questão de lidar com a questão dos direitos humanos, e essa busca, de diálogo com a tecnologia, eu acho isso um grande desafio, para mim também, então, é por isso que eu vim, e nem busquei essa possibilidade. Bom dia, meu nome é Thiago, sou professor de geografia, também sou da área de público do Estado, e o tomamento é que eu estou assustado, com a rede público do Estado do Ásia, e a minha intenção é levar esse impulso, para dentro da escola, de alguma forma, a tecnologia e a questão da educação também. Bom dia, meu nome é Thiago, eu sou o professor de Geografia, eu sou o professor de Geografia, o professor de Geografia, eu sou o professor de Geografia, o professor de Geografia, na sala de educação, direitos humanos, e tecnologia, nós pensemos nessa questão, do direito, de uso e acesso da informação, para a geração de jogos, do SEAE, eu sou ligado ao amigo, que a gente foi a valorização, porque o Nevano pode até tentar fazer uma coisa, para lá, para isso. Bom dia, meu nome é Ana Cecília, eu sou professor de Sociologia na região do Estadual de Ciência, em Osasco, e como a Ana, eu já estou bastante interessada na situação da nossa escola pública, e também como se nós fizemos para trabalhar com a tecnologia na sala de aula e também defender o direito na educação. Bom dia, meu nome é Denise Carreira, atualmente é um seminário de educação e de assinatura ativa, e a gente pode falar com algumas ideias rapidamente no primeiro dia, na próxima feira, né? Mas sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa organização e a esse curso que é feito para seguir a tecnologia de aprendizagem. Bom dia, eu sou Alexandre, juntos com a palavra de equipe, por meio assim, no curso. Espero poder aproveitar e para trocarmos as experiências de aprendizagem, com essas questões que eu estou falando. Bom dia, eu sou o ministério de Deus, principalmente, o senhor de Deus, muito bom dia. E a ideia de vir para cá é buscar mais conhecimento sobre a questão dos espaços de direitos humanos, também buscando mais conhecimento sobre as ferramentas de comunicação. Bom dia, meu nome é Hernando, faço parte do Instituto Jetson, da Instituto Jetson da Câmara da Câmara da Universidade de Marquinhos, e tenho que dar a vida como sou conhecido por trabalho em comunicação, então, a questão dos espaços de direitos humanos, ainda não é reduzido a comunicação, é tudo bem, é tudo bem, é tudo bem. Legenda Adriana Zanotto